Abertura Boa noite a todos! Eu venho falar um bocadinho do meu percurso. Sou angolana e comecei por escolher este tema desenraizado ou culturado mas já não consigo explicar, porque já estou cansada mas vou explicar por miudinhos. Desenraizado... Eu não tenho imagem aqui, desculpem lá, tenho que recomeçar. Não tenho imagem. Tenho que me virar ao contrário. O desenraizado, basicamente, é o branco, angolano, e o aculturado, não, 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 é a angolana branca. Só é eu. Então, eu vou começar a explicar porque é que eu sou uma angolana branca. Este é o meu pai, que é angolano, cresceu neste país, mas foi formatado para ser um... Estudou na academia militar, era um homem do sistema. Esta é a minha mãe, que era uma intelectual revolucionária de esquerda, que conheceu o meu pai, e aqui começam os dois pontos que me unem e que fazem de mim a pessoa que eu sou. Este é o meu pai depois de conhecer a minha mãe. Mudou, bué! Isto sou eu e os meus irmãos, que crescemos aqui neste país. O meu irmão era o presidente do Barro Político. O meu primo era o vice-presidente, era a secretária. Aqui começa a minha formação humanista, com raízes em África, virada para as pessoas. E isso moldou a minha personalidade e o meu percurso. Fui, como toda a gente, aos 20 anos, estudar para fora. E fiz um percurso académico, que não tinha nada a ver comigo, porque Angola aparentemente precisava de economistas, de advogados, etc. E eu desviei-me do meu percurso por isso. E tive até aos 30 anos a viver em Portugal. Quando cheguei a Portugal, até era angolana. Cheguei então, peguei o táxi e disse Como é, Mademano? Leva-me só ali naquele largo, que tem lá uma ideia com uma peruca. E quem está a levar um leão? E o táxi disse Oh, a menina é de Angola. Estive na Guerra de Angola, não sei o quê. O meu grande descobriu, as minhas primeiras camas. Eram os táxiistas. Pensei assim Assim não me safo. Assim não me safo. Tenho que começar a aprender a falar português, porque senão meus amigos vão ser sempre os taxistas. Ou os manos lá da banda também. Que é muito bom. Fiz relações internacionais. Estive na Presidência da República, no Centro de Estudos Europeus. Trabalhei no Ministério da Economia. Fiz um percurso académico. Até que um dia acordei aos 30 anos e acordei para a vida e disse Isto é tudo. Não me apetece. Não gosto. Não me identifico. Não sinto. Isto não tem nada a ver com a minha formação de origem. Eu sou angolana. Sou humanista. Largo tudo. O meu pai ficou louco. Ai, filha, não. Quero ser artista. E mudei o meu percurso literalmente. Não vinha de nenhuma escola de artes. Mas comecei a pintar em casa. Deu-se, entretanto, o 11 de setembro. Parecia que o mundo ia virar-se de pantanas. Eu vinha de relações internacionais. Já estava a imaginar uma terceira guerra mundial. De fato, reuni as minhas embambas e comecei a pintar em casa. Comecei a pintar emocionalmente. Primeiro aquilo que me vinha do coração. Que eram as queimadas africanas. Que era aquilo que me trazia amor. Que me trazia, que me aquecia o coração. Literalmente. Porque eu estava numa sociedade em que as pessoas tinham desconectado os pontos. Já não estavam conectadas. É a tal civilização que falamos hoje. Então, estes são os meus primeiros trabalhos sobre o sol. O universo de pequenina pintava já o sol. Pintava muito o sol nos meus trabalhos escolares. Até que houve um dia que eu vi o telescópio do Hubble. E fiquei completamente fascinada com o universo. Já de pequenina tinha um fascínio. O tanque pintava aos sóis. E comecei a decidir que iria pintar e que iria evoluir e que iria nessa direção. E escrevi a este senhor, que é o Bob Fosbury. Que é o responsável da operação do Hubble. Mandei-lhe uma cartinha. E também por intermédio de amigos. Ele recebeu-me. Eu passei três dias na Alemanha, em Munique. A ver as estrelas através do Hubble. E isso mudou o meu percurso. Depois disto, percebi uma coisa essencial da minha vida. É porque é que eu nunca tinha conseguido fazer matemática de 11º e 12º ano. Tinha ido para relações internacionais. Nunca tinha conseguido nada, nem estudar. Porquê? Porque eu não tinha percebido o sentido do infinito e do pi. E quando me introduziram o infinito, eu disse, infinito vezes 3 é igual a infinito. Eu não entendo. Como é esse mambo, o pi? 2 mais 2 é igual a 4. Eu não entendo. Agora é infinito. O que é isso? Não. E tive uma compreensão diferente do universo porque consegui perceber o que é que era o infinito. Através da distância e da expansão, ele teve-me a explicar muitas coisas e eu esclareci o meu falhanço académico. Um dia conheço uma miúda extraordinária, eu estava a pintar dentro de casa, que vem ter comigo e que tem uma conversa comigo longa e que me oferece este espaço e diz assim, Daniela, isto é para tu te tornares uma grande artista. Aqui eu pude ver o universo e pintar o universo porque eu estava num espaço de um tamanho tremendo. Isto foi o meu primeiro ateliê. Desculpem. Estas são as minhas experiências. Eu não tenho nenhuma formação académica, como disse. Comecei a ver outros artistas, a explorar. Comecei-me a centrar nas minhas capacidades pessoais, físicas e mentais, na minha capacidade criativa e imaginativa e lancei-me à experiência. Isto sou eu a trabalhar. Lancei-me à experiência e, na realidade, terminei assim, dez anos depois, a dominar uma técnica que hoje em dia é muito difícil, que são as resinas epóxicas. Este é a lua e este é o sol. Hoje já exponho um bocadinho por todo o mundo, só que a determinada altura também já estava cansada de pintar planetas, o sol, a terra, bolas, bolas. Cansei-me. E pronto, ainda pintei uns meteoritos porque estava em movimento. Passada esta fase, senti-me muito sozinha. Tinha feito um percurso e criei a minha primeira associação em que achei que nós devíamos estar todos como artistas juntos. Não devíamos estar a separar os pontos porque eu já estava bem portuguesa, separar os pontos também. Já estava lá naquele mambu aqui. E decidi que não, que o futuro era juntar os pontos. Nós sem os outros não somos nada se não partilhamos as nossas emoções, se não nos ajudamos e se não crescemos juntos. Este projeto durou bastante tempo até eu vir viver para cá. E estou a pensar, pronto, recomeçar cá, juntar os pontos. Quando eu viro o Hubble para a Terra, o que é que eu vejo? O Google Earth. Isto é a minha primeira peça conceptual em que ela é uma caixa de luz com neons por trás que são expansivos. Portanto, tem-se a ilusão ótica de se estar a aproximar da Terra. E isto foi o que eu vi do meu mundo, Luanda Sul, quando comecei a ver o Google, Luanda Sul já está assim, para caramba, descampado. Também fiquei impressionada. Luanda, já tinha montes de prédios, já não era a cidade que eu conhecia. Então comecei a retratar esta mudança do mundo que estava a acontecer, que foi a introdução da inteligência artificial. A determinada altura percebi que a inteligência artificial não era uma coisa estranha, como esta performance do Onyx fantástica que nós vimos aqui, que não é nada estranho, isto está tudo relacionado com o humanismo. Isto é o Onyx. Há dez anos já desenhei. Pensei, essa manhã vai existir. Isto sou eu. Então, também posso ser assim. Comecei a extrapolar. Por que eu ia ter braços, pernas e por que é se eu quero ir para Marte? Melhor é só ser uma bola cabuda cheia de inteligência. Não tem vento, não vou-me despentear. O clone. Enfim, entrei no mundo científico e fiquei fascinada, fiquei impressionada com o que a ciência... A ciência tinha juntado os pontos. Os cientistas começaram a falar entre eles. E todas as ciências começaram a interligar-se e deu origem, de facto, a esta inteligência artificial enorme. E eu comecei-me a questionar. Comecei a fazer... Pai, se não vai mudar, boa de imaginação. Dá para boa de obras, dá para fazer boa de cenas. Então, isto é um clone, isto é uma das minhas obras. Isto é vista do meu quarto. Vai ser assim. Daqui a uns tempos, vocês vão querer ver a praia, não vão ver. Entretanto, por desafio também de... Comecei a estudar a biónica, porque fiquei intrigada com a ideia de o cérebro manipular... Do cérebro manipular a máquina diretamente através dos neurotransmissores. Comecei a pensar no que seria um telefone do futuro. Este é o meu primeiro olho biónico, que é primitivo. Mais tarde ele já era assim. Isto já é nanotecnologia, já tem... Enfim, já é mais aperfeiçoado e já está implantado. Isto eu pensei também já há uns anos atrás. Já tem uma ideia que também já tem cenouro. Eles são assim. Isto foi uma exposição que eu fiz com os olhos. Portanto, eles são obras corpóreas. Não são nem pequeninas, nem grandes. São grandes. Eu, para perceber e entender este trabalho... Não, para o expressar, comecei a pensar na própria inteligência artificial e fascinei-me pelas maquinetas, pelo interior. Normalmente nós olhamos para os telemóveis, são um quadrado que eu comecei a abrir e disse... Ah, afinal, espetacular, comecei a ver a estética e através destas maquinetas comecei a compor a minha obra. Porque a ideia era ter uma visão de uma tendência evolutiva do homem. O que é que vai ser o homem ao introduzir a máquina? O homo sapiens sapiens. O que é que nos vai acontecer quando nós perdemos as nossas características biológicas porque somos metade máquina? Essa é a mensagem principal, é o raciocínio principal. Mas só depois comecei a ir ao lixo, como vem aqui o lixo industrial, fibra de vidro, comecei a aproveitar os brinquedos, a desmontá-los, telemóveis. E assim fiz um percurso praticamente assético e clínico porque estava no mundo da tecnologia. Nesta altura, dá-se uma volta porque eu decido voltar para Angola para estar com o senhor, meu pai que está ali, para trás. E percebo que eu já era mesmo uma mulher de duas culturas, que tinha assimilado duas culturas. Tenho 20 anos da África e 20 anos da Europa. E quando cheguei a Angola, percebo que nós éramos já todos aculturados, éramos já os angolanos brancos, ou no meu caso, a angolana branca. E percebi que tinha uma mensagem muito importante porque, no fundo, nós já não temos como fugir à globalização, já não temos como fugir a isto. O que nós temos é que pensar o que é que nós queremos ser no futuro como africanos. E isto fez-me pensar na arte africana contemporânea do século XXI e do século XXII. E lembrei-me, lembrei-me, ocorreu-me que nós seríamos uma, como dizer, uma mistura das duas coisas. Nós não podemos voltar para trás nem andar para a frente rapidamente. Nós temos que ter os nossos processos de assimilação. E Angola teve esse processo muito rápido e pensei em falar numa cultura milenar, primitiva, africana, que teve muitos anos a repetir-se. E quais tinham sido as mudanças que tinham acontecido nesta cultura africana. E fiz as máscaras africanas com telemóveis que representam essa mudança, justamente. Quando decidi vir para Angola, achei que tinha que continuar o meu percurso de associativismo, de ajudar as pessoas. E estou no comboio do Miramar agora a criar um centro cultural, porque quero juntar os pontos, juntar os artistas que andam espalhados por aí e que não têm apoios. E proponho para este espaço, no próximo ano, um centro cultural, para voltar a recomeçar e a fazer o meu projeto cultural. Entretanto, aqui cá está ele. Basicamente, propus-me fazer uma exposição em que redesenhei os símbolos de Angola, porque acho que nós não estamos a passar a nossa cultura devidamente. Existem os países do Ocidente, do Oriente e depois existem os países do Sul, subdesenvolvidos, porque não é reconhecida ainda a cultura oral. Portanto, nós temos uma missão, eu queria passar esta mensagem aos artistas, nós temos uma missão muito, muito importante, que é explicar ao mundo que a cultura oral não é uma cultura, que é cultura, que não é um vazio, não é um nada. Portanto, redesenhei os símbolos porque penso que isto é o imbondeiro, feito com uma base de sítios africanos que representam sempre a cultura africana e depois os telemóveis, porque continuam-me a fascinar e o processo de transição de Angola continua a estar muito centrado nas tecnologias de informação. E este é presente, é a Marima, a Marima não, é a Vélvides Amiráviles e pronto, a minha ideia é ajudar a cultura angolana, juntar os pontos, fazer o bem e ser feliz. Finalmente, espero ser feliz em Angola. Obrigada. Obrigada.